Pessoal, em qual lugar do Brasil que você tem o ar da graça de caminhar e encontrar com elas aqui, as capivaras? Eu vou tentar passar em silêncio para não espantar elas que estão aqui pastando aqui na região das Três Lagoas, aliás, aqui em Cuiabá. Olha só o pôr do sol bonito, eu faço caminhada aqui de vez em quando e elas estão aqui se alimentando, está pouca grama que resta ainda. Para vocês terem uma ideia, as Três Lagoas, aqui na região do CPA, é um ponto onde é jogado esgoto, muito lixo, um local mal cuidado, mas que estes animais sobrevivem em meio ao lixo, em meio à poluição, vou passar bem devagarinho que elas estão meio assustadas, olha só. Elas estão assustadas com a nossa presença, que é um caminho de caminhada, mas eu vou aqui, olha só que linda. A capivara, ela é um símbolo poconeano, mato-grossense, aqui elas estão já um pouquinho habituadas com a presença de humanos, né? De pessoas aqui por este local, mas olha só, deve ser uma família, uma já atravessou duas, já atravessaram ali, e olha, qual é o local de Mato Grosso, aliás, qual é o local do Brasil, além de Mato Grosso e outros poucos locais que nós temos o privilégio de ainda encontrar esses animais resistentes ao lixo, à poluição, sobrevivendo em um local destes aonde é destinado, né, parte do esgoto aqui da região do CPA em Cuiabá. Olha só, eu vou já passar por elas, porque estão já ficando meio assustadas, né? Olha só que lindo, ó. Grandes, burdas. Tchau, capivaras!